Olha, o Francisco Filho vai falar agora sobre um grave acidente que ocorreu na Avenida Miguel Rosa ontem à tarde. Nós, inclusive, falamos no início do jornal, traz o Francisco Filho ao vivo. O Francisco Filho também é só participação ao vivo aqui e já está com o pé na rua para trazer reportagens para você que nos acompanha. Francisco Filho, boa tarde. Como aconteceu esse acidente e quais foram as consequências para quem está nos acompanhando? Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a nossa programação. Infelizmente, o motoboy de 26 anos acabou falecendo nesse acidente terrível que aconteceu ontem por volta das 12 horas e 50 minutos, ali na Avenida Miguel Rosa, próximo à Tabuleta, próximo à Avenida Gil Martins. Esse veículo, mas parece um caminhão, esse veículo importado, ele estava passando por um monitoramento de freios. Um funcionário perdeu o controle, ele saiu de ré, atravessou a primeira pista, o canteiro e na segunda pista, o rolê de um ciclo com um veículo de passeio e mais duas motocicletas. Três pessoas que estavam nessas duas motocicletas acabaram se ferindo. Uma delas é um homem de 35 anos, o Francisco Sabino, conversei até mesmo com o primo dele, quebrou quatro costelas e o outro motoboy de 26 anos, que acabou falecendo no Hospital de Urgência de Teresina, o outro também ficou ferido. O proprietário do veículo, do outro, de passeio, acabou tendo sofrimentos leves. A polícia ainda espera a pessoa, o dono do veículo, ir até essa loja e também, claro, na delegacia para dar mais detalhes deste carro que veio do estado, perdão, de Rondônia. E dentro do veículo, nós flagramos, juntamente, claro, com a perícia, lá no momento exato, o que restou de uma cápsula, de uma pistola 9 milímetros. Eu estive em loco de acompanhar o trabalho da polícia também. Por volta do meio-dia, um grave acidente vitimou uma pessoa, aqui na Avenida Miguel Rosa, região sul de Teresina, próximo aqui à Tabuleta. Olha aqui a situação dessa motocicleta. Aqui os peritos trabalhando, ainda nesse veículo aqui de luxo, com a informação do estado de Rondônia, que estava fazendo uma manutenção do sistema de freios em uma loja, aqui do outro lado. Imagens de segurança flagraram o exato momento em que o veículo sai de ré, sobe o canteiro central. Tamanho da violência. Onde foi parar essa motocicleta aqui? Praticamente destruída. Um ocupante da BIS, dois da outra motocicleta, um acabou perdendo a vida. Foram quatro veículos que se envolveram? Isso, quatro veículos envolvidos, três vitimados e um causador, no caso, que foi a dose de rampeta. O senhor confirma que uma pessoa realmente morreu no H.O.T.? Faleceu no H.O.T. Agora, o condutor, a gente tem até uma imagem dele, o senhor chegou a conversar com ele, o que teria acontecido? Não, não, quando eu cheguei aqui, ele não estava mais no local. Ele já tinha se evadido. Se evadido. Só um colega dele de loja, um funcionário também, da mesma loja que ele trabalha, que repassou a identidade dele para a gente. Até para facilitar o trabalho. Agora, me diga, ele teria perdido o controle, o senhor soube de alguma coisa? Ele perdeu o freio? O carro, até onde eu só apurei, o carro estava em manutenção dos próprios freios. Aí o colega foi testar os freios, não tem um pingo de freio. Não tem freio agora? Não tem freio. Estranho, não é? Um carro, um veículo desse, pode-se dizer de super luxo, que não estava com freios no momento do acidente. E a vítima é o senhor Anderlan, Anderlan Alecá de Souza. Anderlan Alecá de Souza, que infelizmente perdeu a vida. E detalhes da cápsula, o veículo é do estado de Rondônia. Só para você ter ideia, viu Douglas, eu procurei saber, até mesmo, quem tem autorização para dirigir um carro desse, não é qualquer um não. Precisa da carteira categoria D, até porque o eixo dele, viu Douglas, é de caminhão. Não é para qualquer um não. Além do bolso, um carro super luxo desse, em torno de R$ 450, R$ 500 mil, precisa da carteira D para dirigir um veículo desse tamanho. Obrigado, Francisco, pela participação. Agora volta para mim aqui, depois vocês têm que sair. Volta aqui, Dior, para mim. Coloca na tela aí, Dior, por favor, a imagem, se você puder colocar, não sei se dá para você colocar a imagem mais lenta, na slow motion aí, colocar mais lenta a imagem, na hora que ele dá ré. Mas ali não é uma ré, meu primo, ali é uma arrancada, como se fosse arrancando... Mais rápido do que o... Pode encher a tela, Dior, encha a tela, vai lá. Pode encher a tela. Pode encher a tela, Dior. Isso, está ótimo, perfeito. Olha aí a velocidade... Aí o Dior está colocando em câmara lenta. Depois o Dior vai colocar velocidade normal. Ó, pô, e aí? Não, ele passa, ó. Ele passa, sobe a divisão da pista, né? Ó, pá, subiu aí. Olha só. E aí é o motociclista, coitado. Não dá tempo de reagir, não tem tempo de reação. Olha aí. Ele é, inclusive, imprensado. Imprensado? É, é. No outro carro, né? Olha aí. Ó. Ele pega ali, já, o outro carro. Ó, e vem um atrás de bicicleta. Como é, meu primo? Hã? Voou, exato. Ó, voou exatamente. Dior, agora vê se a gente consegue colocar velocidade normal. Vamos lá. Velocidade normal. Pode colocar na velocidade normal. Olha aí como acontece tudo muito rápido. Ó, olha aí. Olha aí. Meu Deus do céu. Dior, coloca agora, se você puder, um pouco mais rápido que você colocou da primeira vez. Um pouquinho mais rápido. O, 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 o Ed, meu primo, chamou atenção aqui, era na garupa. A menina veio na garupa ou era, ó, ó, ó. Era na garupa. Ó, ela, ela, ela é arremessada. A menina é arremessada. Olha aí. Olha só. Preste bem atenção. Isso, ó. Tá ótimo. Olha aí, ó. Vamos lá. Ele sobe, bate. Olha aí, ela é arremessada, ó. Ó. Agora. Ó. Olha a jogada lá, ó. Tá vendo lá atrás, ó. Perto do carro branco. Ó. Os dois são ameaçados. A moto, ela, aquela moto atrás, ela, ela, ela consegue desviar da mulher, mas bate no rapaz da frente, porque não é possível ele desviar dos dois. É, é, é difícil ver uma imagem dessa, realmente. E o rapaz foi emprestado, o carro e outra. E o pior, você vê o seguinte, é algo fortuito assim, né? Fortuito que eu digo, sai de casa, tá fazendo alguma coisa ali, e aí você, ó, o rapaz vem, né, ele tá vindo já, ó. Ele tá vindo. Volta lá, Díaz, ó. Última imagem lá. Só mais uma vez. Ó, ele tá vindo lá, né, ó. Aí, tá vindo. De repente, aí sei o que acontece, ó. Pode acontecer com qualquer um, infelizmente. Qualquer um pode ser vítima disso.